No próximo domingo, São José do Rio Preto completa 165 anos. Por isso, o Marcelo Casagrande continua fazendo um giro pela cidade, mostrando os problemas que os moradores estão enfrentando. Hoje ele está na zona oeste da cidade. Vamos então falar com ele ao vivo? Oi, Casagrande! Conta pra gente qual o problema por aí. Oi, Jéssica! Ótimo dia pra você e pros amigos ligados na tela do nosso SBT interior. Vou falar de um problema que é recorrente não só em Rio Preto, como em outras cidades da região, que são os buracos nas ruas. Eu estou na Avenida Maria Vieira de Lima, no Residencial Palestra, e minha amiga, a situação por aqui está complicadíssima. Uma das piores que eu já vi aí rodando por toda a cidade. A gente não pode também nem chamar isso daqui de avenida, porque são vários buracos na avenida. É muito buraco, muito buraco mesmo. Marquinho vai mostrar pra gente, ao longo de toda a extensão, a gente observa a situação do asfalto, o asfalto que está numa situação complicadíssima. Ou seja, quem passa por aqui reclama, e claro, reclama com muita razão. Vou mostrar pra você o seguinte. Fala-se que tem um asfalto, mas na verdade é o que sobrou dele, né? Se a gente abaixar aqui e pegar, Marquinho, me acompanha. Olha só, é isso daqui que eles chamam de asfalto, ó. Na verdade, a via está esfarelando. É um monte de pedregulho que aqui foi colocado com um pouco de piche, que está chegando a um ponto como esse, um ponto muito complicado. Os veículos que passam aqui, como a gente vai mostrar agora, tem que ter muita dificuldade e muita paciência, por quê? São muitos buracos. Desvia de um, cai em outro, passa com calma realmente, justamente pra não ter nenhum tipo de problema aí de avaria nos veículos. Tem que diminuir a velocidade, senão o prejuízo é na certa, viu? Ao longo da nossa espera pra entrar ao vivo aqui, Jéssica, nós conversamos com alguns motoristas que passavam por aqui, falaram, tem que descer a lenha mesmo, porque isso já está há bastante tempo desse jeito, e claro, tem que melhorar. Eu convidei o Kleber Mendes, ele é morador aqui do bairro, e acompanha isso há bastante tempo. Kleber, quando a gente olha pra essa via, eu te pergunto, é de hoje isso ou já está se arrastando há bastante tempo? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. É realmente como você viu, entendeu? Você já está acostumado a ver situações difíceis, e eu fiquei impressionado como você chegou e assustou. Isso daqui acontece desde que o bairro foi lançado. Coisa de seis meses, um ano depois, começou a esfarelar igual está acontecendo. Pouco tempo depois, começou a ceder um pouco o asfalto, por ter sido mal socado as canalizações, e coisa de um ano e meio buraco. Agora a gente tem que conviver com isso. Carro quebrando, acidente de moto, acidente de carro, as nossas crianças têm que tomar cuidado pra andar na rua, os nossos idosos. É uma situação realmente muito delicada que a gente está atravessando. Você sempre está aqui por perto, já viu alguma máquina da prefeitura, por exemplo, fazendo aqui recapeamento, tapa buraco, algo parecido? Não, eu não. Como morador daqui há dois anos, e vários amigos que moram aqui desde o início, eu nunca vi. Nunca vi. E eu faço até um apelo pro nosso prefeito Edinho Araújo, eu como um eleitor dele, peço pra ele representar a gente. Sei que pouco tempo começou agora, mas vamos fazer por onde esse primeiro turno, sabe? Essa eleição bonita que você teve. E eu como seu eleitor peço, dá uma atenção pra gente, a gente está se sentindo abandonado aqui. A sensação é essa, de abandono. É justamente isso que muita gente tem falado pra gente, o quê? O bairro parece que está abandonado. A gente não fala, a gente não está muito longe da região central da cidade, não. Não é um bairro muito afastado que acaba sendo abandonado. Pelo contrário, é um bairro relativamente novo, se comparado com outros aqui da cidade, e estão desse jeito, um jeito complicadíssimo. Bom, a gente foi atrás da Secretaria de Obras, que disse o seguinte, viu, que tem um processo judicial rolando sobre esse caso desde 2012. Então, por isso, a prefeitura nada pode fazer enquanto esse processo não der continuidade. As duas empresas que fizeram a construção aqui desse empreendimento, desse bairro planejado, a palestra Rio Preto e também a Demop Participação, foram procuradas pela nossa equipe de produção pra tentar pegar aí uma informação sobre o caso, viu? Mas, até o momento, não tivemos um retorno claro sobre o que vai ser feito por aqui. Jéssica, a gente continua de olho, continua cobrando, afinal, esse é o nosso papel, é o papel do nosso SBT interior. Eu quero voltar aqui de novo ao vivo pra mostrar a solução desse problema, porque, do jeito que tá, não dá pra continuar não, viu, Jéssica? Daqui a pouco eu volto com o ponto positivo da região oeste da cidade, combinado? Combinado, Casa Grande. Olha, realmente uma barbaridade essa situação. A gente vê aí que o risco de acidente pode ser muito grande. Os moradores já não aguentam mais essa situação absurda. Realmente, a gente tá aqui esperando, junto com eles, essa solução. Daqui a pouquinho, então, você volta pra falar sobre coisa boa. Até já, já.